Você sabia que existe um abraçador profissional? Pois é, existe essa carreira, a carreira de um abraçador profissional. Se você estiver se sentindo sozinho, ou talvez carente, você pode contratar então um abraçador profissional para fazer companhia para você. Afinal, como diz uma das músicas do Jota Quest, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. E isso é tão interessante que lá nos Estados Unidos tem empresas que alugam os abraços. E eles cobram em média de 60 a 80 dólares por hora de abraço. Então pensando bem, se você for ver, se você converter isso para o real brasileiro atual, daria em torno de uns 430 a 440 reais por hora de abraço. Olha que interessante, uma carreira pode se formar, você dá 10 abraços por dia, 10 horas de trabalho, são 4.300 conto. Hum, interessante, hein? Se você trabalhar então de segunda a sexta dando 10 abraços por dia, nós estamos falando de quase 100 mil reais por mês. Onde é que eu mando meu currículo? Uma outra profissão bem bizarra é o de mergulhador para recolher bolinhas de golfe. Poxa, parece até simples, né? Um mergulhador para procurar e recolher bolinhas de golfe? Hum, interessante. Mas não é tão simples assim. Se você ficou pensando que é só dar uma mergulhadinha num riozinho e tal e pegar... Como eu disse, não é por aí não. Isso porque muitos dos locais onde essas bolinhas caem são lagos onde tem muito lodo, muita água parada, muitos bichos, tipo cobra, tem lugares que tem até jacaré. Há casos, inclusive, que mergulhadores foram atacados diretamente por jacaré e infelizmente acabaram morrendo por causa disso. E tem casos que o próprio lago onde essas bolinhas caem são lagos onde recebem diretamente água de esgoto. Aí já complica mais, né? Agora, mais espantado, eu fiquei ao saber o quanto que esses caras ganham por ano. Afinal, eles trabalham para a elite, né? Quem joga golfe geralmente é gente que tem grana. Eu não tenho perfil nem para ter um carro chamado golfe. Imagina para jogar um esporte com esse nome. Mas esses profissionais relatam que é possível faturar por ano até 475 mil reais. 475 mil reais recolhendo bolinhas de golfe em lagos. Não é fácil comprar bolinha nova, né? 475 mil... Talvez seja uma bolinha querida, né? Eu acho que é mais barato comprar uma bolinha nova. Enfim, daria um equivalente a mais ou menos em torno de uns 40 mil reais por mês. É muita grana, hein? Toparia? Manda currículo para lá, para esses lugares aí que tem campo de golfe. Acho que aqui no Brasil não paga isso. Mas lá nos States teve que pagar.